Olá pessoal, hoje temos uma receita de suco de mamão com laranja. Uma dica bem legal aqui é que vamos usar uma caixa de suco de laranja à base de soja. Fica delicioso e o preparo fica bem mais rápido. Gente, para três pessoas. Bem, o mamão é cortado ao meio. Fazemos um corte seguindo o comprimento da fruta. Depois, com uma colher, tiramos todas as sementes e em seguida raspamos a polpa. Vai tudo para o liquidificador. Depois disso, despejamos 600 ml de suco de laranja e adicionamos 3 colheres de sopa de açúcar. Agora, é bater bem. Se quiser uma bebida menos doce, menos açúcar ou nenhum. É o seu gosto. Gelo, se você preferir. Ah, caludinho. E aproveite, é um dos meus favoritos. Não se inscreveu ainda? Vai lá. Se gostou, dê um like pra gente. Valeu.